Good morning, brainstormer! Teachers, you're here! E na palavra do dia de hoje, não, a gente não vai aprender a falar beterraba, apesar de que, eu vou contar pra você como é que é beterraba e se você lembrar, você aprendeu, ok? A palavra do dia de hoje não é beterraba, a palavra do dia de hoje é murder, murder, é assassinato ou assassinar. E por que que eu peguei beterrabas? Porque, bem, beterrabas, vermelho, vermelho, branco, né, tal, parece um tico sangue, mas eu não queria colocar uma coisa tipo do mal aqui pra estragar seu dia, né? Porque, sei lá, quando eu vejo alguma coisa assim, estraga o meu dia e eu não queria estragar seu dia. Então, murder é assassinato ou assassinar, ok? E se você quer saber como que fala beterraba, beterraba é chamada de beat, 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 ok? Então, a gente tem beat pra beterraba e murder pra assassinato, ok? Mas, vamos pensar, né, se você é uma pessoa que não gosta de beterraba como eu, se você é forçado a comer beterraba, é bem capaz de sair um murder. Então, já pra cima se você gostou, já pra baixo se você não gostou, obrigada por se inscrever, comentar e ligar o sino pro YouTube te avisar que vai ter vídeo, quer dizer que quando tem vídeo, certo? Então, beijo, até amanhã!